2, 3, bom dia, meu nome é Paulo Henrique Belingieri, engenheiro civil de formação, especialista em engenharia sanitária, ex-consultor ambiental da CETESB e hoje presidindo o escritório de engenharia Reusa Conservação Ambiental, em parceria com o Instituto de Cidadania Ambiental, que é parceiro da Reusa na ação de gestão de resíduos sólidos e limpeza pública. Nossa expectativa hoje para a participação nessa quinta conferência da APRESESP é falar um pouco sobre gestão municipal de resíduos sólidos, ou do lixo propriamente dito. Os desafios que a nova lei de resíduos sólidos, sancionada em agosto de 2010, está trazendo, principalmente para os prefeitos, e também as oportunidades. Nós temos metas radicais a serem cumpridas em curto prazo que exigem mudanças estruturais. No contrapartida, a política nacional traz alternativas para que se implemente com sustentabilidade essas alternativas, melhorando a qualidade ambiental e reduzindo gastos públicos, porque a gestão do lixo necessariamente precisa passar por essa vertente, de redução de despesas pela sua manutenção, pelo seu custeio, para que a gente possa evitar a geração, a criação de uma nova taxa, de uma nova tarifa, aumentando ainda mais a carga tributária. Nossa expectativa é conversar um pouco com os prefeitos e, se possível, orientar tecnicamente as soluções que possam gerar emprego, gerar renda, gerar cidadania através da reciclagem, gerar viabilidade econômica para o aperfeiçoamento desses sistemas junto aos municípios.